Rapidamente, eu não vou tecer comentários, mas hoje a Anvisa aprovou a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. A Anvisa não está subordinada a mim, já bem claro isso, não interfiro lá. Eu pedi, né, esse oficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos. Nós queremos divulgar o nome dessas pessoas, para que todo mundo tome conhecimento, quem são essas pessoas, né. E, obviamente, forme o seu juízo. Agora, o comunicado, hoje eu estava na presidência, tinha uma senhora lendo o comunicado número 1, de 16 de dezembro, sobre a aprovação aqui da vacina para as crianças a partir de 5 anos de idade. Eu gostaria, ou melhor, todo você, pai, mãe, tem que ter responsabilidade de ler o que está escrito aqui. O que interessa são duas páginas, não dá nem duas páginas, uma página e meia, né. Onde a Anvisa aqui fala dos cuidados, das precauções, contraindicações e indicações para o seu filho poder tomar a vacina. E um dos itens aqui, estou lendo um dos itens, estou lendo um dos itens apenas, né. Você que tem filho a partir de 5 anos de idade, que isso vai passar pela saúde também. E está escrito aqui, ó, que os pais sejam orientados a procurar o médico se a criança apresentar dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a vacina. Então, são aqui, se não me engano, 17 recomendações. Não vou ler aqui, porque você é pai, você é mãe, é responsável pelo teu filho, vai ler aqui o comunicado público da Anvisa. Eu não sei se são os diretores, né, e o presidente que chegou a essa conclusão, ou é o tal do corpo técnico. Mas, seja qual for, você tem o direito de saber o nome das pessoas que aprovaram aqui a vacina a partir de 5 anos para o seu filho. E você decida se essa vacina se compensa ou não, tá. O que o nosso governo fez? Desde o começo. Desde lá de trás. Eu falei, ó, a vacina tem que passar pela Anvisa, e a gente só paga depois que chegar no Brasil. E a vacina chegou, experimental, da nossa parte foi voluntária, tomaram ou não. Ninguém falou aqui, obrigou ninguém a tomar, ou falou para não tomar. A responsabilidade é de cada um, mas agora mexe com as crianças. Então, quem é responsável em primeiro lugar para as crianças é você, pai. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade, ok? E vou estudar com a minha esposa bastante isso aqui para ver qual adição que nós vamos tomar. Qual... Eu tenho uma filha de 11 anos de idade.